Oi, este é o Conexão. Uma pesquisa da J. Leiva Consultoria e do Instituto Datafolha, divulgada em julho desse ano, revelou que 72% dos brasileiros entrevistados em 12 capitais, ou seja, quase 24 milhões de pessoas, fizeram realizar atividades culturais apenas se forem gratuitas. O investimento financeiro é o principal impedimento para chegar até a arte. Mas e quando o artista oferece este bem imaterial de graça? Qual a importância disso? Essa arte é valorizada? Hoje nós vamos falar sobre a arte que vem das ruas. Aqui no estúdio estão o Marcelo Cuco, que é saxofonista, compositor e artista de rua, o André Lemos, que é professor e artista e o Renê Carvalho, que é palhaço e integrante da companhia Circo no Alto. Meninos, muito obrigada por virem ao Conexão. Eu queria começar falando com o André sobre a confraria do Impossível. Como é que essa confraria começou, assim? Como é que vocês se encontraram? Foi nas ruas no início? Não, não foi nas ruas. Na verdade, a confraria começa em 2009, uma perspectiva... Eu já tinha estudado, já tinha ido para a rua com alguns mestres, conhecido Amir Haddad, Vicente Maiolino, algumas referências do teatro de rua. E aí, em 2009, eu comecei a pesquisar uma linguagem, porque eu estava na escola de teatro ainda e comecei a pesquisar uma linguagem na rua. Mas a gente volta mesmo em 2015 com uma força, quando eu encontro um companheiro muito de trabalho, que se chama Reinaldo Júnior. E aí a gente começa a pensar nessa perspectiva sobre o olhar do negro na rua também. 54% da população é negra, a gente vê a maioria dos negros trabalhando na rua, enfim, moradores de rua também. Então, como que a gente faz esse olhar sobre essa perspectiva negra na rua? Então, a gente vem trabalhando uma série de laboratórios a partir disso também. E aí a gente vem trazendo outros artistas, outros colaboradores, não necessariamente artistas, do audiovisual, do teatro, enfim, no geral. A gente está vendo umas fotos aqui de uma apresentação. Essa não foi na rua, essa foi no teatro. Não, não. Isso é um espetáculo que a gente tem da Confraria do Impossível. São parceiros nossos, na nossa estreia lá do Esperança na Revolta. E você falou que esse Esperança na Revolta teve um processo de pesquisa de três anos. Sim, sim, sim. Foi um espetáculo que a gente teve um processo de três anos, que a gente resolveu também ver qual é a grande experiência que passa nas grandes periferias do mundo. A gente percebeu que a guerra infelizmente é essa grande experiência que perpassa nessas periferias do mundo. E essa pesquisa deve acontecer muito na rua, né? Sim, sim, também, porque a gente está, o estado do Rio de Janeiro, enfim, no país, a gente está sempre nesse estado de guerra civil constante, nas comunidades que a gente vive, enfim. Então, em qualquer momento, a gente pode estar nesse momento de guerra. Então, a gente resolveu trazer isso de referências mundiais, de como que as pessoas sobrevivem a isso, sobre essa perspectiva. A gente foi lá pesquisar no Paquistão, alguns momentos históricos no genocídio em Ruanda em 94, o movimento das guerrilheiras curdas contra o Estado Islâmico. É só assunto, assim, denso, né? Com substância, né? É, mas sempre com uma perspectiva de esperança, né? Sempre com uma perspectiva de resistência e de, enfim, tentar acabar com todo tipo de opressão, né? Marcelo, quando é que você resolveu ir pra rua tocar? Porque, pelo que eu entendi, a música está na sua vida há muito tempo, né? Tá, tá. Desde criança, sempre gostei de tocar, de estudar música. E aí, eu nasci na cidade de Niterói, né? E eu tocava com as bandas locais e tocava com todo mundo, não tinha tanto saxofonista no cenário da música popular. Então, o pessoal não pagava muito bem. É, eu estava sempre tocando, era impressionante. Mas aí, eu conheci um amigo argentino que viajava pelo continente há anos fazendo arte de rua e ele falou, Cuco, vamos lá tocar na rua. Eu, beleza, vou tocar na rua, sim. Comecei a tocar, comecei a tocar. Eu vi aquilo ali, poxa, estava sempre ali. Na época, quase ninguém fazia arte de rua lá na cidade de Niterói. Então, era fácil chegar nos espaços públicos ali. A gente está vendo uma das apresentações. É esse que é o amigo argentino ou esse é outro companheiro? Não, esse daí é o Alexandre Seabra, do Mind the Gap, que a gente criou esse do Tem Pouco Tempo Tempo. Para tocar no metrô. E aí, virou o Mind the Gap, que toca nos vagões do metrô. No metrô, no metrô, Mind the Gap, Mind the Gap. A gente teve que criar um nome. Aí, o pessoal... Explica esse nome aí para quem está em casa. Pô, com o maior prazer. A gente estava tocando. O Alexandre, a gente tinha uma banda autoral, que era muito difícil manter, embora os músicos estivessem sempre presentes, sabe, nas atividades culturais do Rio. Então, foi muito difícil a gente manter. E aí, a gente resolveu tocar no metrô junto, sax e violão. Muito fácil, prático, repertório popular. Aí, o pessoal começou a chamar a gente. Pô, vem tocar nosso evento. Qual o nome de vocês? A gente precisava de um nome. Então, beleza. Como é que vai ser o nome? Mind the Gap, Mind the Gap, Mind the Gap. Que é um aviso que tem no metrô aqui no Rio de Janeiro, né? Cuidado aí com o vão entre o trem e a plataforma. E, em inglês, esse aviso diz, né? Mind the Gap, cuidado aí com o vão. E aí, acabou virando o nome da turma também. E, Renê, você tem uma outra história um pouco diferente. A gente vê a música desde o início na vida aqui do Marcelo, mas você veio de uma área totalmente diferente, foi parar no circo, né? Sim, sim. Eu era administrador de empresa, fiz esse roteiro mais tradicional, que esperado pelas famílias, pelos seus pais, pelas suas mães, e aí me deparei com um universo que não me fazia feliz, né? Então, por coincidência, eu fui fazer algumas oficinas de palhaço e aí encontrei vários mestres incríveis e eu falei, cara, eu quero ser isso, né? Eu quero ser palhaço, é uma arte que me liberta, assim, né? Que é você poder rir das suas fragilidades e poder se tornar uma pessoa livre e aceitando quem você é, aceitando o seu ridículo para você ser livre e rir disso tudo, né? Que você tenha uma libertação até da opinião dos outros, da sociedade e você tenha uma identificação com as outras pessoas, né? A partir do seu erro, as pessoas se identificam com você e se humanizam o erro, né? Todo mundo é errado, né? Todo mundo faz coisas erradas e tá tudo bem errar, né? Isso que é o X, né? E aí, a partir disso, eu vim para o Rio de Janeiro, fiz uma oficina de palhaço com o Márcio Libá, que me apresentou uma escola de circo e aí fiz essa escola de circo e aí lá encontrei minha família de circo, que é o Circo no Ato, a companhia que faço parte. São os meus irmãos, minhas irmãs, minha família, que tem artistas incríveis, que a partir daí começou mais a minha história no universo do circo mesmo. E o circo, a gente pensa assim, a gente pensa naquela estrutura, né? Na lona, a gente pensa num lugar coberto e tal. Mas vocês fazem muito rua, assim, sem essa estrutura? Dá pra fazer? Sim, a gente faz tudo. A gente faz teatro, a gente faz lona, a gente faz rua. Estamos vendo ali o trabalho de paciência. A gente faz carnaval, a gente faz tudo, né? Onde que... é que assim, tem trabalho, a gente tá fazendo, né? Então é um lugar de resistência e sobrevivência, né? A nossa companhia se deu a nossa sobrevivência pela rua, né? Porque a gente saiu da escola, não tinha lugar pra ensaiar, não tinha lugar pra criar. Onde a gente ia fazer? Ah, na rua. Vamos lá ensaiar lá no mano, onde que tem? Então a partir daí a gente se viu na rua e tendo o nosso único meio de sobrevivência também, né? Então a rua é um negócio muito incrível, que ela te possibilita a sua sobrevivência e ela abre portas que você nem imagina, assim. Você tá lá na rua e aí de repente já começa a surgir trabalho, surgir pessoas que viram, que te chamam, que... Então ela é um universo muito incrível que a população tá cedente por arte de rua, assim, eu acho, sabe? É, isso até que eu queria saber, assim, qual que é a reação, né? O feedback que você recebe, por exemplo, no metrô, Marcelo? Qual que é? Como é o público? É, então, o metrô é um espaço público, né? Então acho que em relação à reação das pessoas é parecido, porque tem de todas as reações, né? Você vai encontrar pessoas ali de todas as classes sociais, de... As reações positivas, negativas, né? Mas em sua maioria são pessoas que trocam muito afeto com a gente, retribuem, contribuem espontaneamente ali no chapéu. E é o que faz a gente seguir em frente, porque a maioria das pessoas gostam disso. E aí falando até sobre sobrevivência, acaba que ser artista de rua acaba sendo mais rentável do que ser um artista que toca, por exemplo, nos barrezinhos à noite, em casas de show? Como é que é? É, então, eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade que tem muitos artistas, né? E a gente tem uma cultura chata aqui no Brasil de não pagar, não pensa, por exemplo, como um investimento no seu negócio, sabe? No bar ou na casa de show. Não paga um cachê fixo, né? Parece que a gente tem que chegar ali, pô, e bota, traz o público pra cá e aí, pô, ganha bilheteria. A gente tem que fazer vários serviços pra poder fazer um show, temos que ser produtores, temos que... Então, acaba ficando muito caro, muito pesado, né? E a rua a gente vê que as pessoas querem, é acesso ali livre, as pessoas contribuem como querem, né? Às vezes tem que ter que fazer um CD, porque as pessoas pensam, pô, quanto que você quer, né? As pessoas não sabem qual é o valor, então, às vezes, é até bom ter um CD, por mais que ninguém escute mais CD hoje em dia. Mas tem alguma coisa física que dá uma tabela de preços ali, né? Total. E aí, então, assim, a gente vê dessa cultura que você tá dizendo, né? Que é uma cultura que, entre os empresários, pelo que eu tô entendendo, a remuneração não é tão legal quanto a remuneração popular das pessoas. É isso, né? Então... É. A gente tá pra rua, vai pra rua, quando a gente quer ir, quando o tempo tá legal, quando a gente sente que, pô, vão trocar com as pessoas na rua. Isso daí, com certeza, ganha desses empresários aí. Entendi. E, André, como é que vocês, como é que a rua acaba influenciando no que é pauta pra performance, por exemplo, né? Acredito que, de alguma forma, você, como você disse, né? O laboratório, né? Vocês estão olhando. Como é que vocês escolhem os temas das performances? É, então, eu acho que a gente trabalha muito com o vivo, né? Com o atual, né? Acho que muito com o que perpassa a gente, com o que tá acontecendo no momento. É, a gente trabalha muito com o que tá em voga, com o que tá em jogo, com o que tá posto. A gente gosta muito de trazer esse debate um pouco mais lúdico também. As pessoas sabem do que se trata, sabem o que tá acontecendo e sabem que é uma menção aquilo, né? Uma das performances que a gente fez foi sobre esse acontecido do dia... Acho que tá fazendo um ano, né? Do dia 30 de novembro, que aconteceu a questão dos 111 tiros lá em Costa Barros. A gente tem até imagem dessa performance de vocês. Cinco meninos estavam num carro, né? E foram mortos com 111 tiros. Eles estavam comemorando o primeiro salário que saiu de um deles. E aí eles estavam voltando do Parque Madureiro e foram fuzilados com 111 tiros. E aí aquilo atravessou, essa imagem das performances, atravessou a gente de uma forma tão absurda, tão grande, que a gente percebeu... Mais do que se manifestar em manifestação, algum tipo de protesto, a gente queria... Acho que o nosso protesto é enquanto arte. A gente resolveu levar um carro pra ir nas áreas nobres do Rio de Janeiro, onde isso teoricamente não aconteceria. E a gente fuzilou esse carro de forma simbólica, com tintas e tal, simbolizando. Uma coisa muito forte. A gente fez uma vez também, em frente ao TJ, no dia de uma audiência desses policiais, as mães desses meninos estavam presentes. Então é uma coisa que atravessa muito, tanto pra gente que tá fazendo, quanto pras pessoas. Chega de uma forma muito impactante que a gente quer. E essa performance meio que virou um curta-metragem, né? Sim, sim. A gente partiu dela, a gente criou um curta-metragem chamado 111, que a gente traz um pouco essa coisa da resistência enquanto arte, denúncia enquanto do genocídio do povo preto, do jovem que vai morrendo, um a cada 23 minutos. Enquanto a gente tá fazendo esse programa, um jovem negro, infelizmente, teve que morrer. E é tudo isso. Acho que são coisas que atravessam a gente e que a gente também tenta levar pra outras linguagens. Às vezes a gente tá, não que esteja limitado, mas uma zona limitada, enfim, de uma cidade, né? Mas acho que com o filme a gente consegue levar com outras linguagens pra outros lugares, né? E Renê, você terminou a sua primeira resposta dizendo assim, as pessoas querem a arte. Como que é a receptividade das pessoas à arte circense na rua? Não é aquela pessoa que foi até a lona, né? Tô dizendo, quando vocês estão na rua e ali espontaneamente alguém aparece e recebe isso, né? Eu acho que é uma coisa... A gente sempre é recebido muito bem, assim, sabe? Eu acho que o público, ele... A população em si, ela tá sedenta pela cultura, pela arte popular, pela arte de rua. E às vezes nem ela mesma sabe que precisa tanto dessa... Ela se depara lá e, tipo, é um lugar que... Às vezes ela não procura por não saber. Mas ela estando ali, você percebe como era tão importante ela estar ali. Ela vê como ela precisava daquele descolamento imaginário, né? Daquela vida que... Daquela rotina de vida e se depara pra indo trabalhar ou se depara com um espetáculo e como aquilo descola e cria novos olhares sobre a vida dessa pessoa, sobre o olhar de um ser social e pra onde ela pode olhar por outras esferas. Então, cria um descolamento do raciocínio dela diário pra um lugar mais imaginário e que propicia novas possibilidades de enxergar o ser quem ela é. É tipo um respiro, então, né? É um lugar de respiro social e de quem ela é e, tipo, esqueceu tudo que ela tinha que fazer. E isso tem muito valor subjetivo mesmo, assim, que às vezes não é possível... Que não consegue se mensurar e como isso na vida dela vai se... Com certeza vai repercutir em várias ações do dia dela, da vida dela, das escolhas. Então, é um lugar, assim, que a arte rua, ela é um impacto poético que descola esse ser da sua rotina diária que é tão cruel pra muitas gente, sabe? Tão pesado pra maioria das pessoas, né? E, Marcelo, assim, o que você elencaria como dificuldade de ser artista de rua? A dificuldade de ser artista de rua, às vezes, por exemplo, tem umas regras, né? A questão de segurança, às vezes a gente não tem liberdade pra tocar em alguns lugares privados. Tem alguns países também que não deixam a gente tocar, tem que ficar tocando como se estivesse tocando em um lugar proibido. E as dificuldades são mais essas, sabe? Porque financeiramente as pessoas ajudam. As pessoas ajudam, as pessoas querem acompanhar a gente, a nossa saga, o que a gente tá fazendo. A gente dá a nossa rede social, as pessoas acompanham. Tem pessoas que me acompanham há cinco anos, pessoas que conheci outros países, até hoje, quer saber onde é que eu tô, pergunto, pô, tá viajando? Então, às vezes, eu pergunto, pô, tô aqui no Rio, mas o mundo tá ali fora. E eu poderia estar levando a arte de rua pra essa galera toda. Muito legal mesmo. E, assim, aí a gente tá vendo um ponto de vista de um homem branco, a gente não pode deixar de fazer o recorte racial também, né? Do ponto de vista de um artista homem preto, é assim, quais são as dificuldades? É, eu acho que é muito, a gente precisa avaliar muito o contexto histórico também, né? Porque existem várias intervenções, sei lá, de roda de samba, de jongo, e, enfim, historicamente são intervenções também de rua, que muitas das vezes o nosso povo teve que se esconder, né? Pra fazer esse tipo de intervenções e tal. Existe uma dificuldade muito clara, né? Porque o fazer artístico, né, pro povo negro é sempre de uma forma mais complexa, né? Por exemplo, nos últimos anos a gente teve isso muito forte com o choque de ordem do último prefeito, em qual a gente não podia se apresentar na rua, né? A repressão no metrô também era uma coisa violenta, de agressão, de expulsão, sabe? Então é sempre nesse recorte de tentar tirar o olhar da marginalização da arte negra. A gente é um artista, às vezes é bem bacana, mas é muito bonito a gente ver, é arte também, mas tem uma outra representatividade, tem um homem branco tocando bossa nova no metrô e a gente ir tocar um funk, mesmo que seja uma aula de história no metrô. Que é o que vocês fazem também, né? Sim, sim, sim. Que inclusive eu já tive a oportunidade de assistir uma aula de história, aprendi alguma parte lá da história e era como se fosse, o texto era como se fosse uma rádio, né? Sim, sim, é uma rádio itinerante chamada A Voz da Senzava. Que a gente tenta pegar todos esses elementos da diáspora, né? Que é a nossa ancestralidade, enfim, no meio dessas denúncias também, que é impossível não falar porque atravessam a gente e tenta trazer uma coisa a mais de brincar com tudo isso, né? É tudo muito sério, é tudo muito pesado, mas a gente também precisa fazer, falar um pouco de linguagem, falar um pouco de descolonização, né? Falar um pouco que antes de Pedro Álvares Cabral existia uma outra história, tudo isso, né? Porque eu acho que são pontos fundamentais que acho que também tem esse lugar de atravessamento, que o compadre estava falando também de atravessamento, né? De luzes, né? A gente sempre tem essa coisa, né? Por exemplo, dessa aula de história. A gente sempre, desde a escola, a gente tem essa noção, ah, a professora passa pra gente, é, não, Pedro Álvares chegou, né? Mas, pô, já haviam índios, né? E a gente bota esse ponto de interrogação, não é nem dizer, ah, foi fulano, foi ciclano. Não, eu acho que o mais importante é colocar esse ponto de interrogação. E chegar à pergunta. Com certeza, com certeza. Isso é bom, perguntas são muito importantes, gente. E aí, falando um pouco sobre a questão de importância dos equipamentos, né? O que a gente tem que fazer hoje, como política pública, na sua opinião, Renê, para que a arte de rua chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser também artistas de rua, consigam viver desse ofício? Eu acho que pode começar com pequenas coisas que não precisa de muitos esforços para isso acontecer, que eu acho que é, primeiramente, isso que ele falou que é muito importante, a marginalização da arte, que essa é uma coisa, a primeira coisa que o Estado tem que interferir, não achar que o que a gente faz, a arte de rua, é um crime, é uma coisa ruim, né? A outra coisa é facilitar a execução desses movimentos artísticos, né? Não burocratizar, né? Ter que pegar o vará, um milhão de burocracia para você poder se apresentar e não pode. Então, essas são coisas simples. Disponibilizar um ponto de luz que os artistas possam utilizar para apresentar os seus espetáculos. Estruturar, por exemplo, no universo do circo, tem muitos espetáculos que dependem de de certas estruturas. Por exemplo, um ponto de ancoragem para se estruturar um mastro chinês, um aparelho que lembra um polidense, digamos assim, que é o mais conhecido, né? Uma estrutura para se pendurar um aparelho de aéreo, um chão adequado para se fazer a acrobacia. Então, pensar praças e espaços públicos que possam receber espetáculos de circo, né? E dá para adaptar os espaços públicos já existentes? Será que é um investimento muito alto para fazer isso? Não é um investimento muito alto. Eu acho que basta querer, basta querer olhar para esse lugar, basta querer fazer, basta querer movimentar a produção cultural brasileira, sabe? Basta querer movimentar esses espaços, criar estruturas simples, que tudo é possível fazer sem muitos esforços e acredito que o Estado tem recurso para isso. Basta saber direcionar para esses lugares. E falando até sobre essa questão que a gente estava comentando aí sobre o metrô, né? Em setembro, foi autorizada a apresentação de cultura, de música, poesia, nas estações do metrô, barcas e trens. Antes não podia. Depois dessa autorização, né? Agora já está sancionada a lei. Mudou muita coisa? Mudou um pouco o ambiente dos artistas no metrô? Mudou. Mudou. Tem vindo cada vez mais artistas de outros lugares do Brasil para se apresentar. Pessoas que estão querendo começar a fazer arte também, estão indo para o metrô. Não só pessoas que já tocam há bastante tempo. E a gente vê ali dançarinos, músicos, poetas. A gente vê artistas de vários campos ali dentro. Mas só que a lei está sempre em risco, né? Pode ser que ela caia a qualquer momento. Então, isso é uma atenção que a gente tem que estar... Tem que ficar de olho e acompanhar, né? E na sua opinião, o André, ele falou sobre a questão dos aparelhos, né? Então, eu fico imaginando, como ele vai falando, a gente consegue já visualizar, né? O circo na fala dele toda. Para o artista que trabalha com a palavra, né? O que precisa acontecer de política pública para que realmente vocês consigam trabalhar com mais tranquilidade e atingir mais pessoas? Eu acho que é investimento, né? Eu acho que o básico é investimento. A gente vive num momento que, infelizmente, a cultura está cada vez mais cerceada, né? Está cada vez mais escassa. A gente, como artista negro, principalmente, a gente tem muito esse lugar de já trabalhar historicamente com a escassez, né? Mas eu acho que não é bom se acostumar com isso. Verdade. Eu acho que a cultura é uma necessidade da população, é uma necessidade cultural, educacional. E será que a gente pode pensar, talvez, como até uma solução a curto prazo para uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem muitos equipamentos culturais no mesmo bairro e vários bairros e regiões sem equipamentos? Talvez a arte de rua pode chegar ali, onde não tem um teatro, não tem... Sim, sim. Eu acho que a ideia é também sair desse eixo. No caso do Rio de Janeiro, zona sul-centro, né? Eu acho que a ideia da arte de rua tem esse lugar de expandir também para a zona oeste, para a zona... Por isso que quando a arte é no trem, que é o que leva para a maior parte da periferia carioca, é tão bem recebida, né? Tão bem respeitada pelos ambulantes também. Porque a população tem essa demanda, tem essa carência, né? Não tem aquele que guarda para a gente ir no final do mês no teatro ou assistir um show. Então, o momento que ela tem com a arte é o momento que ela está no metrô, é o momento que ela passa na carioca e vê um artista de rua. É, pode ser talvez uma solução aí, né? A gente não está no metrô, nem na barca, nem na Cinelândia, aqui no Rio de Janeiro, no centro, onde acontece muita manifestação artística. Mas a gente tem aqui três artistas e um deles está com um instrumento maravilhoso. A gente vai encerrar essa edição com... Muito obrigada, viu, Marcelo, por tocar aqui para a gente. Gente, a arte é sempre bem-vinda aqui no Conexão. A gente espera que nas nossas ruas de todo o país ela seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org, viu? Um beijo e até a próxima. Obrigada, meninas. Vamos ouvir o Marcelo agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.